Tristeza Não tem fim Felicidade Sim Triste Tristeza Não tem fim Felicidade Tristeza Tristeza Triste Tristeza Tristeza Não tem fim Felicidade 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 é como a gota De ovalha numa pétala de flor Brilha tranquilo Depois leve o sino E cai como uma lágrima do amor Tristeza não tem fim Felicidade é assim Tristeza não tem fim Felicidade é assim Felicidade é como a gota Felicidade é assim Felicidade é assim